Se fosse resolver Eu iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia Mas sem que se perceba A gente se encontra Eu vou pensar Diversos corações Com minha euforia E amargura Se fosse resolver Eu iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia Mas sem que se perceba A gente se encontra Uma outra folia Eu vou pensar Eu vou pensar Que é festa Vou dançar Cantar Cantar É minha garantia Cantar E vou Está vazia Mas sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia